Tempo que vai Mostrando um mundo e mais tempo que história Mostrando um tempo e mais cedo que vida Tempo aleva, minha smera silencio dia e noite E aleva a juventude nos grandes grandes Mas também al sono quase tudo Tempo aleva, minha força é aquele sonho que passa na sangue Mas antes um alpí de tempo para deixar Bem livre e melodia a dia a vós Ah, ah, ah Tempo que vai Deixando ali saquedota de ouve hora Jogando a volta a tempo de meninês Saudade na jardim e minha memória Tempo que vai Carrega aleva tanto alguém que não ama Mostrando um mundo e mais tempo que história Mostrando um tempo e mais cedo que vida Tempo aleva, minha smera silencio dia e noite E aleva a juventude nos grandes grandes Mas também alçada quase tudo Tempo aleva, minha força é aquele sonho de paz e minha sangue Mas antes um alpí de tempo para deixar Bem livre e melodia a dia a vós bros ainda No abris e me lembra de amor Não abri se me entera de amor Se me entera de amor Legenda Adriana Zanotto